Olá, rapaziada! Ai, que delícia! Seriam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Pra você que não me conhece, tá caindo de paraquedas, não tá entendendo nada. Muito prazer, meu nome é Luíde. E hoje eu vim trazer pra vocês polêmica. É, eu sei que vocês gostam de polêmica. Então, o pai aqui trouxe polêmica pra vocês, entendeu? É, você sabe, nós estamos vivendo aí um período de carnaval, isso, a festa da carne, o ovo. Trenque, é... Ô, carnaval, eu vou falar pra você, carnaval não serve pra nada, velho. Uma situação, vamos ser sincero, pra que serve carnaval, mano? Carnaval é a propagação da promiscuidade, das DST, das doenças, entendeu? É complicado, no carnaval várias crianças nascem aí, entendeu? Várias coisas erradas acontecem, é a festa do capiroto, do capeta, o capeta tá solto nesse carnaval. É, porque não tem outra explicação não, mano. Você vê as cenas, as coisas... Eu vou trazer um vídeo depois aqui de situações que acontecem só no carnaval. E vocês vão ficar pasmo com o tanto de coisa que acontecem no carnaval. E uma dessas polêmicas que eu quero entrar aqui, trazer aqui pra gente estar discutindo, é sobre a Baby Brasil e a Ivete em cima do trio ali. Que é a Ivete estava no trio dela passando ali, e de repente a Baby Brasil e as cantaram junto, e soltou que o apocalipse tá chegando. E a Ivete Sangaro lá, como sempre, debochou. Porque aquilo ali pra mim foi debochar, velho. Mas, antes de eu colocar o vídeo aqui, pra gente estar discutindo, eu dando a minha opinião, vocês estão ligados que aqui não tem MMI, não tem Lerolera, a gente dá a nossa opinião aí, custa o que custar. Eu vou trazer aqui o vídeo, e depois eu falo pra vocês. Mas, antes de eu colocar o vídeo, como eu costumo dizer em todos os meus vídeos, senta o dedo no botão. Nesse botão que você tá pensando aí, ô, seu calabriço. É o botão que tá do seu lado, e se inscreva, se inscreva no nosso canal, deixa aquele like gostosinho, e compartilha nossos vídeos, pra nos ajudar a crescer aqui no YouTube. Vamos aqui ver o vídeo, depois eu vou dar o meu papo. O vídeo é esse aqui, ó. E você tá olhando pra ela, viu? Eu te amo, e eu queria te pedir uma coisa. Você não faz semana. A você e a todo mundo. Entramos em Apocalipse. O arrebatamento tem tudo pra acontecer entre 5 e 10 anos. Procure o Senhor enquanto é possível achar. Então, já me vai. Eu não vou deixar acontecer. A gente não vai deixar Apocalipse acontecer. Apocalipse certo, quando a gente maceta, acaba o Arrebatalipse. Ora! Canta uma pequena Eva pra mim agora. Eu vou cantar o macetano, porque Deus tá mandando o seu coração. Ó, Deus tá mandando ele cantar o macetano. Glória! É o macetano de Jesus. E ele não permitirá, porque a força de Deus é maior do que qualquer mandamento, do que qualquer energia, porque ele é a maior energia de todas. Não, só isso. Só esse pedaço aqui. Ou, na minha opinião, no meu papo reto, tá ligado? É duas pessoas ignorantes que não conhecem nada de Bíblia. Tanto a Baby Brasil. A Baby Brasil tem uma filha, que é uma bênção. Não sei o que, Sarah, não sei o que. Prega o Evangelho. Uma mulher sábia. Uma mulher que você vê, que estudou pra aquilo. Aposto que, nesse momento, a filha dela deve ter ficado com vergonha dela. Porque a mulher tá em cima do trio, propagando ali o carnaval, dançando pra pessoas beijarem, pra pessoas na promiscuidade ali. A pessoa vai pregar o Evangelho. Eu ouvi muitos crentes falando, pô, ela tá pregando o Evangelho. Que Evangelho é esse que ela tá pregando, senhor? Quer dizer que, pra mim ganhar o alcoólatra, eu tenho que me embriagar. Pra mim ganhar o viciado, eu tenho que me endrogar. Entende? Então, eu não preciso, pra mim ganhar as pessoas que estão ali, eu não preciso de eu me misturar ali, de eu ser um com eles, não. A mulher tá sendo ali, cantando as músicas dela. Aí, eu vi muito, muito, muito crente falar que é achando bom, velho. E a Ivete Sangala é outra, que debocha, que brinca, que zomba, zombou do Apocalipse. O Apocalipse, o mundo sabe, quem tem um pouquinho de conhecimento bíblico, sabe que o Apocalipse vai acontecer. A própria Bíblia fala isso, quem conhece a Bíblia, entendeu? Que Jesus vai voltar, o arrebatamento, que Cristo vai vir buscar a igreja, os seus, entendeu? Que Jesus vai vir, vai destruir Satanás. É, 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 muita coisa no Apocalipse vai acontecer, entendeu? Então, não dá pra ficar enfatizando todas aqui. É, fala sobre a Bíblia, fala sobre tudo. E ali, a Ivete Sangala, na arrogância dela, na prepotência dela, eu não vou deixar acontecer. Meu querido, quando ele vier, todos os joelhos vão se dobrar, toda a língua vai confessar. Se você crer, se você não crer, você vai ter que, você vai ter que se prostrar. E é isso, entende? Então, eu acho que isso aqui dali foi, foi um, foi um, um, um verdadeiro show de horrores, entendeu? Uma que não tem conhecimento bíblico nenhum, está ali em cima do, 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 do trigo, do trigo, cantando, incentivando ali no Carnaval, e quer falar com o Apocalipse, pô, se ela, se ela, se ela tem tanta convicção que o Apocalipse está, está pra acontecer, por que que ela não mudou e consertou a vida dela? Por que que ela está lá no Carnaval cantando? Por que que ela está lá no Carnaval propagando ali a promiscuidade entre os foliões que estão ali embaixo ali? Se ela tinha tanta noção? É, não é, não é, não é um, não é um, não é algo que não, não bate, que não fecha, é uma conta que não fecha? A Ivete Sangala todo mundo sabe, né, velho? É hipocrisia, é hipocrisia. Desses artistas todos aí, grande maioria, velho, eles detestam o Evangelho, porque o Evangelho é mudança de mente, o Evangelho é mudança, a Bíblia fala, é, vinde a mim, a Bíblia fala, vinde a mim, entende? Mas a Bíblia não fala daqui, você vai, vinde a mim do jeito que estás. É, mais ou menos isso, vinde a mim do jeito que estás. Mas a Bíblia fala que você não vai permanecer da maneira, há uma mudança, há uma transformação, entendeu? Então é isso aí, velho, até preguei aqui um pouco aqui, mas é isso aí, pessoal. Se inscreva no nosso canal, deixa aquele like, comenta aí qual que é a sua opinião sobre isso aí, e é nós, tamo junto.